Uma média de 40 mil pessoas passam por dia pela rodoviária de Goiânia. Muitas, apressadas, na correria, teve até quem já deixou as muletas para trás. Além de muletas, cadeiras de rodas e bengalas também estão entre esses itens unicitados. Mas o cúmulo do esquecimento foi largar aqui uma caixa desse tamanho, com fogão dentro. Foi deixado na plataforma de desembarque em fevereiro. Novinho, hein? Documentos e óculos chegam aos montes todos os dias na sessão de achados e perdidos. Muitas joias também. Essa aqui perdeu a hora, coitada. Os objetos têm história. De todos os tipos. É mais emocionante. Às vezes a gente encontra cartas de amor, entendeu? Tudo fica aqui por 90 dias esperando o resgate. É o caso desse violão. Procura-se o dono esquecido. Passado o prazo, os itens vão para a doação. Com certeza quem esqueceu ficou triste, né? Mas quem vai receber vai ficar alegre. Isso mesmo. Tem roupas, brinquedos, são materiais diversos que vai servir para quem receber essa doação. O aeroporto também é lugar de passagem e parece que por aqui é que as pessoas passam mesmo com a cabeça nas nuvens, literalmente. O departamento de achados e perdidos fica logo aqui e tem 1.600 itens cadastrados. Uma média de seis objetos por dia são deixados aqui. Aqui, os campeões de abandono são os livros. Tem para todo o gosto aqui, ó. Tem a bíblia. Tem livro novinho na embalagem. Olha aqui. Esse aqui, um vadimé com caro esse livro. Tem até dó de quem deixou para trás. Custa mais ou menos uns 500 reais. Olha isso. Cartões tem 155. Todos são destruídos. Computadores também ficam muito para trás. Esse tablet recém chegou. Mantenha um carregado. Que aí se a pessoa quiser ou tentar rastrear, fica mais fácil. Executivos são pessoas bem esquecidas. Alta costura, 1976. Tem até perfume ainda. Perfume bom. O carrinho de bebê também ficou. Ainda bem que o bebê foi. A aliança esquecida, hum, denuncia o motivo da viagem. Aqui também tem coisas que a gente não entende para que levar na bagagem. Gente, isso aqui é alguém muito viciado em academia, né? Para que levar isso? Pensa! Algumas preciosidades, confesso, dá vontade de levar para casa. É uma prancha de surf, toda estilizada. Que legal! Eu ia colocar de objeto de decoração na minha sala. Daria. Só que vocês não fazem doação, né? Não. Isso aqui é objeto de muita importância. Qualquer bem, independente do valor e daquilo que representa para a pessoa, ele vai ser guardado por nós com toda a integridade, com toda a segurança, com toda a lealdade possível. Para finalizar, nós vamos dar uma forcinha para um camarada que esqueceu essa mala aqui no aeroporto há cerca de 20 dias. Ó, se você está aí vendo, provavelmente você vai se lembrar de alguma coisa. É uma invasão de privacidade, mas vamos lá. Quem é você? Dono dessa calça verde enorme. Nossa, ele é grande. Quem é? Ai, tem até medo. Mas vamos lá, hein? Você vai reconhecendo. Você já achou muita coisa estranha, assim, dentro das malas? Ó, esse boné. Quem é o dono? Seus itens estão aqui à sua espera no departamento de achados e perdidos. Não vou nem abrir mais, viu? Porque senão já está aparecendo cueca aqui e o negócio já está ficando sério. Mas reconheceu? Vem buscar. Vem buscar.